E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais vídeos? Que demais! Dessa vez vamos ensinar você a desativar o WPS do seu roteador TP-Link, vamos lá? Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Vibranet BR, a internet de alta velocidade, é a qualidade que você merece, consulte nossos preços, link na descrição do vídeo. Então pessoal, qual o motivo vamos desabilitar o WPS do nosso roteador? É uma função muito bacana, até alguns momentos, o pessoal inventou um aplicativo de raquear o WPS, Se ele descobre que o seu WPS está ativo, não precisa apertar nenhum botão no seu roteador para liberar o acesso. Esse aplicativo invade o seu WPS e acessa a sua internet. Isso aqui é uma porcaria! Mesmo com uma senha de mil caracteres, um exemplo, né? Se tiver uma senha de mil caracteres, esse aplicativo invade. Ele não vai precisar usar a sua senha. Ele vai acessar uma senha que é específica para o WPS e ele vai estar acessando e usando a sua internet de graça, né? Não sou nem envolvido no crime, irmão! Então vamos ensinar vocês a desabilitar o WPS, vamos lá? Vamos acessar o roteador cedido pela empresa Fibranet BR. Vamos lá? 192.68.0.1 Os roteadores da empresa Fibranet BR são rodados no software em cima, porque esses roteadores são para provedores, né? A senha de acesso não é mais admin, a senha de acesso é Fibranet BR. Vamos lá? Ok, já estamos aqui nessa primeira página, vamos lá para a página avançado. Ok, aqui em cima é a configuração rápida, básica e avançado. Vamos lá em avançado. Agora sim, vamos na opção wireless. WPS, aqui é a opção WPS. Você vê aqui embaixo o método 2 PIN. O WPS está ativo, então vamos lá, desativar o WPS. Você vem aqui na opção, está vendo a senha aqui que é do WPS que eu comentei com vocês? Essa é a senha do WPS. O aplicativo de invasão vai entrar na sua internet e vai usar o seu serviço de graça, né? Isso não é bacana, então vamos desativar o WPS. Clica aqui. Ok, WPS desativado, beleza? É isso aí pessoal, é muito simples, fácil e rápido. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, se inscreva no canal, hein? É nóis, Nalan. Fui. Eu vou continuar colaborando.